Agenda de dividendos para o mês de julho de 2021. Isso mesmo, agora do mês 7, já tem empresas que vão fazer pagamentos de dividendos e também juros sob capital próprio. Vou contar a minha alegria de receber meus primeiros proventos. Eram centavos. Mas quando eu recebi mil reais, fiquei muito feliz. Bora ganhar dividendos? Como presente, eu vou deixar para você um relatório totalmente gratuito. Vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas se você não for na descrição, vou deixar também lá nos comentários. Primeiro comentário afixado. Muito bom receber dividendos. Vamos falar sobre isso aqui e você vai saber a agenda das empresas. Olá, se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal Peterson Siqueira. Vamos falar de dividendos. Esse vídeo é para falar de todas as empresas que a gente tem acesso que vão fazer pagamentos. Lembrando que quando eu falo dividendos, aqui inclui juros sob capital próprio. Os meus primeiros dividendos foram centavos e eu pensei, quando é que eu vou receber mais? E conforme eu fui aumentando os meus aportes, foi aumentando a quantidade de ações e, consequentemente, aumentando a quantidade de dividendos. Dividendos são os proventos que a gente tem direito a receber como acionista, mesmo sendo minoritário. As empresas, por lei, são obrigadas a pagar dividendos, pelo menos uma vez por ano. E já temos acesso a esses dividendos. Sabe quais empresas vão pagar? Algumas delas, queridinhas. Algumas delas pagam mensalmente. Vamos lá, que alegria é essa de receber dividendos, Peterson? Quando eu olhei lá na minha conta e tinha mil reais de dividendos, foi uma alegria. Mil reais já dá para pagar muita coisa. Eu pagava um financiamento e esses dividendos, chegou uma hora que eu conseguia cobrir aquele financiamento da minha casa. Olha que alegria, você pagar uma casa dormindo, porque você recebe dinheiro de dividendos dormindo. Recebe somente pelo fato de ter ações de determinada empresa. Falando de ações de determinada empresa, vamos ver então no relatório quais são essas empresas? Vamos falar das empresas? Alguma delas eu vou comentar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais e outras eu vou deixar para você ver no relatório as informações importantes. A primeira empresa que está aqui é Bradesco. Olha só, Banco Bradesco. É um banco muito lucrativo e vai pagar dividendos bem gordinhos. Te convido depois a ver lá a quantidade. Lembrando aqui que três bancos, vamos dizer assim, pagam proventos mensais. É o Bradesco, o primeiro que eu falei. O segundo é o Itaú, que também está aí para pagar e também Banestes. Lembrando que setor bancário é conhecido por ser vaca leiteira, ou seja, ação que paga muitos proventos. Então, setor bancário é o primeiro. Agora, outra ação que vai pagar Itaúsa. Itaúsa não é banco, é holding. Holding que tem controle de Itaú, Itautec, NTS e Alpargatas. Então, essa holding também paga dividendos. Saindo aí do setor de banco, do setor financeiro, a movida. Aluguel de carro também vai pagar dividendos. Movida é uma ação de valorização, porque faz pouco tempo que está no mercado, mas além de você ganhar com o preço do ativo, você ganha nos dividendos e movida vai fazer o pagamento. Mais uma aqui, Odontopreve, setor de saúde. É um setor bem interessante com a população envelhecendo. Veja que tem várias empresas de vários setores que fazem aí pagamentos. E nesse mês de julho está bem variado. Olha a outra aqui, Trisul. Trisul fará o pagamento, assim como Locamérica. Então, mais uma de aluguel de carro, hein? Locamérica. Temos mais? Temos B3, as ações de B3. A própria B3 vai fazer pagamento de dividendos e é uma ótima pagadora também. Tem mais aqui, ABC Banco. Banco ABC Brasil. Mais uma do setor bancário. Lembra que eu falei que são ótimos pagadores? Mais uma então, hein? Indústrias Home. Indústrias Home tem surpreendido nos últimos tempos. Uma ação que já vinha falando dela há mais de um ano. Quem pegou a dica e conseguiu aportar em home está muito feliz, está me agradecendo até hoje. Não sou analista, não faço previsão do futuro, mas eu procuro demonstrar aqui as empresas interessantes para você estudar, ver se faz sentido na sua vida. Mais uma aqui, a TIM. TIM é empresa de telefonia. Quem tem celular ou tem TIM, claro, Vivo ou Oi. E aqui, além da TIM, a própria Vivo fará o pagamento. E a Vivo está bem interessante. Fica até o final que eu vou aprofundar um pouquinho na Vivo. Mais uma prevista é Grupo Notre Dame Intermedica. Estamos falando de Clínicas, mais uma ação do setor de saúde. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho na Telefônica. É a Vivo. Está aparecendo aqui para mim sete indicações de pagamentos, que será no dia 13 de setembro de 2021. Então, essa data, 13 de setembro de 2021, vai fazer pagamentos de juros sobre capital próprio, mais um 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 e mais um. Tem aqui vários pagamentos da Vivo. Aqui eu quero te falar o seguinte, meu amigo, minha amiga que gosta de receber dividendos. A Vivo está entre as melhores pagadoras de dividendos. Se eu pudesse citar uma empresa aqui que está aí no ranking de dividend yield elevado, eu citaria dessas citadas nesse vídeo, a Vivo. Quando você vai escolher uma ação para pôr na sua carteira pensando em dividendos, alguns indicadores são importantíssimos. Dividend yield, que é o possível retorno que você vai ter com os dividendos daquela ação. Um outro indicativo também é o ROE. Se você não sabe o que é dividend yield, não sabe o que é ROE, não se preocupe, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui. Vai lá que eu vou deixar escrito o que é dividend yield e o que é ROE e porque é tão importante esses indicadores para você ver as empresas que pagam dividendos. Lembra que eu estava aprofundando na Vivo? A Vivo, ela está custando aí por volta de R$40, tem um quadro de supervalorização e está entre as melhores pagadoras de dividendos. Lembrando que é de um setor perene, é um setor lucrativo, é um setor essencial e a telefonia, digamos, não dá mais para viver sem energia elétrica, sem água e sem telefonia também. Porque quando se fala de telefonia, se fala de transporte de energia elétrica, a Vivo está com uma pegada de fibra ótica, fornecendo internet de 300 MB por um preço bem acessível. Se você trabalha com internet, estava no home office, sentiu a necessidade de ter internet na sua casa, internet boa, internet confiável. Então estamos falando de um setor perene, setor lucrativo, preocupada com o acionista e fará um pagamento aqui de juros sob capital próprio, na minha visão, excelente. Das empresas que eu citei no vídeo, vou perguntar para você aí, me ajuda a escolher. Vamos escolher aí três, três consideradas as melhores? Pode ser qualquer uma das três que eu falei. Será que é a Vivo? Será que é o Itaú? Itaúsa, quem sabe a TIM? Cita aqui embaixo nos comentários, deixa uma pergunta, não esquecem, link gratuito para você ter as informações aí dos valores, das datas e as empresas. Vai lá, relatório gratuito, primeiro link. Eu sou o Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.